Fala pessoal do AutoNews, muito bom dia! Estamos em Brasília, hoje para conhecer a nova geração do Toyota Prius. O carro mais econômico do Brasil e o carro híbrido mais vendido do mundo. Vamos dar mais uma voltinha aqui? Esse é o novo Prius. Quem já conhece sabe que ele tem um design diferenciado, bem futurista. Ele realmente é um carro futurista. Então, as lanternas ainda mantiveram esse desenho audacioso. Normalmente tem nas gerações do Prius, anteriores também, tem um farol parecido. Aqui na lateral, alguns pincos ali, que começam aqui na porta de trás. E traz aqui para o farol da parte traseira, que também é bem diferenciado. E, bom pessoal, por ser um híbrido, ele tem dois motores. Um é combustão e um elétrico. O motor dele é de 1.8 litros, né? E se você juntar os dois, o elétrico tem 72 cavalos e a combustão tem 98. A potência dele, no total, é de 123 cavalos de potência. Uma coisa que surpreendeu a gente, acabou de sair da coletiva, foi o preço do carro. Ele vai custar 119.500 reais. Surpreendeu realmente. É para a gente pensar, né? O carro híbrido, mais econômico do Brasil. De acordo com o Inmetro, ele faz 19,9 km por litro na cidade. Você compraria um Prius ou um Corolla, por exemplo? Então, realmente, é de se pensar, né? O carro é empolgante, é bonito. E, além de ser ecologicamente correto, né? É o futuro aí, que já está por aqui. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada aqui no interior dele, se estiver aberto. Bom, não está. Mas aqui a gente pode ver. Tem uma tela de TFT. Tem carregador de celular móvel, que é essa... Ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas você consegue carregar seu celular sem fio. Head-up display e tudo mais de tecnologia que esse carro oferece. O porta-malas aqui do Prius também. A gente não vai conseguir abrir agora, que ele está em exposição. Mas ele é de 412 litros, um porta-malas grande. E é isso aí, galera. A gente vai para o test drive agora. Os jornalistas já estão aqui preparados. E vamos testar. Eu nunca dirigi um híbrido, primeira vez. Mas o que já falaram sobre ele, só coisa boa. Então, vamos partir para o nosso teste do novo, da nova geração do Toyota Prius. Vamos. 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 Vamos.